Música Câmeras de monitoramento registraram um assalto envolvendo dois bandidos na tarde da última quarta-feira 27 de janeiro no centro de Santos, litoral de São Paulo. Os criminosos foram presos em flagrante após roubarem uma mochila com mais de 26 mil reais. Nas imagens, três homens são vistos na Praça dos Andradas por volta de meio dia e meia. O que está sentado usando um boné vai embora. Logo depois, os outros dois aparecem puxando a mochila da vítima, que estava acompanhada de uma outra pessoa e seguiam para a rodoviária da cidade. Um dos criminosos ainda chuta uma das vítimas e os dois ladrões conseguem correr com a mochila nas mãos. As imagens não registram a abordagem da polícia, mas os dois ladrões foram pegos no Morro São Bento logo após a fuga. Legenda Adriana Zanotto